E aí pessoal, eu sou o Leo Portes aqui e olha só, nessa aula eu vou estar falando com você sobre o mercado norte-americano e o quanto de dinheiro que você pode ganhar lá fora e principalmente o que você deve fazer para poder ter sucesso na bolsa norte-americana. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro? Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7 mil pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, todo mundo que me acompanha aqui no meu canal do YouTube gosta muito quando eu começo a falar sobre o mercado norte-americano por conta da grande volatilidade que ele oferece e principalmente da quantidade de dinheiro que você pode ganhar operando lá fora. Na minha opinião, o mercado americano é um dos melhores do mundo e é um dos maiores do mundo também. Ele só perde o mercado Forex, que movimenta trilhões de dólares por dia. Mas o mercado de Wall Street foi onde eu comecei e por isso eu tenho um carinho muito especial por lá. E quando eu falo sobre bolsa de valores norte-americana, sempre as pessoas pedem para falar mais, para contar as possibilidades de ganho que você pode ter lá. Nessa aula, então, eu vou falar exatamente sobre isso e eu vou falar também o que você precisa para poder operar lá fora, quais são os pontos que você deve estar sempre prestando atenção. Antes de começar, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever, aproveite também e já deixe seu joinha. E se surgir alguma dúvida ao longo dessa aula, deixe um comentário aqui embaixo. Então, olha só, nos Estados Unidos a gente tem dois tipos de mercado. A gente tem o mercado de ações e a gente tem o mercado futuro, exatamente igual aqui no Brasil. Onde a gente tem o mercado de ações, onde você pode comprar, vender, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Banco Inter, qualquer ação que está listada na Bovespa, na B3. E a gente também tem o mercado futuro aqui no Brasil, que é constituído pelo mini índice, mini dólar e os ativos do mercado futuro sendo o mini índice, como se fosse a Bovespa geral. Então, nos Estados Unidos a gente tem esse mesmo tipo de mercado. A diferença é que lá nos Estados Unidos o mercado de ações ainda tem um outro tipo de mercado de ações. Lá nos Estados Unidos as ações tem as Blue Chips e a gente tem o mercado de ações das Penny Stocks. As Penny Stocks são aquelas ações que custam menos de 5 dólares, que tem uma volatilidade gigantesca a ponto de, por dia, poder movimentar 50, 60, 70, 100% e muitas vezes até mais do que isso, como já foi o caso de muitas ações das Penny Stocks que movimentaram mais de 150% em apenas um dia. Essas ações têm uma grande volatilidade porque normalmente não são ações de empresas consagradas, empresas que têm muito mercado para elas. São empresas que estão recém começando, recém foram listadas no mercado da Nasdaq e também algumas da Nise. E aí a gente tem o mercado de ações das Blue Chips. As Blue Chips são aquelas ações mais consagradas do mercado americano, como, por exemplo, a Netflix, a Apple, a Microsoft e todas as grandes empresas que são listadas no mercado de ações norte-americano. Quando elas são grandes empresas, elas são chamadas de Blue Chips. São aquele tipo de ação que você não pensa duas vezes para saber se é uma boa empresa ou não. Você não precisa necessariamente fazer uma super análise para saber se você deve ser um investidor daquela empresa ou não. Então esses são os dois tipos de mercado de ações que tem lá fora e foi no mercado das Penny Stocks que eu comecei. Só que depois do tempo eu comecei a fazer migração para outro mercado, que é o mercado futuro. E no mercado futuro norte-americano a gente tem dois principais ativos, ou são os que eu mais gosto de operar, que é o ativo da Nasdaq e o ativo da S&P 500, que são os dois principais índices do mercado norte-americano. A gente também tem outros ativos do mercado futuro americano, como é o caso da Russell, que é um outro tipo de índice americano. A gente também tem lá o Ouro e tem também, inclusive, todos os pares do Forex estão também listados dentro do mercado norte-americano futuros. E dentre esses dois principais ativos, a Nasdaq e a S&P 500, a variação para o ponto dela é muito grande e faz com que muitos traders que operam lá fora ganhem muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, para você poder ganhar, por exemplo, R$100 mil de lucro num mês, claro que é o valor bruto, a gente ainda tem que descontar o IR e algumas taxas, mas R$100 mil no mês aqui no Brasil você vai ter que operar muito alavancado, você vai ter que ganhar muitos pontos ou talvez operar com uma quantidade muito grande de contratos. Lá nos Estados Unidos o negócio é bem diferente. Primeiro porque você vai ganhar em dólar, então só aí já multiplica por praticamente 4 vezes o seu lucro. E segundo porque lá o mercado é tão grande que a volatilidade, a quantidade de contratos acaba não influenciando no seu trade. Só para você ter uma ideia, se você estiver operando no ativo da Nasdaq, cujo símbolo é NQ, e você estiver operando com 10 contratos, e você fizer um scalp de 10 pontos, de 7 pontos no caso, sabe que cada ponto da Nasdaq é 20 dólares. Se você fizer então um scalpzinho de 7 pontos operando com 10 contratos na Nasdaq, você pode dividir isso aí em dois scalpzinhos de 3 pontos e meio, em quatro scalps de praticamente 2 pontos em cada, ou seja, é um trade bem rápido e curto. Mas se você estiver fazendo isso com 10 contratos, você tem uma média mensal de faturamento de mais de 100 mil reais. Ao todo seria 109 mil e 200 reais. E isso fazendo esses 20 dólares aqui, fazendo uma conversão a 3,90 dólares, que a gente sabe que não é hoje o que está o dólar, então ela está já acima de 4 reais. Então fazendo ali 20 dólares a 3,90 vezes 7 pontos a 10 contratos, você ganha mais de 100 mil reais por mês operando nos Estados Unidos na Nasdaq. Só que tem uma coisa, para você poder pegar 10 contratos na Nasdaq e ganhar 7 pontos, você tem que fazer algumas coisas muito importantes. Eu já já vou te falar quais são elas. Tem um outro ativo que é muito grande também nos Estados Unidos, que é o principal ativo, o principal índice americano, que é a S&P 500. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dela. E a S&P 500, cuja sigla é ES, se você estiver fazendo um trade com 10 contratos e pegar apenas 5 pontos, fazendo, sei lá, 2 scalps de 2 pontos e meio, o ativo da S&P 500, cada ponto equivale a 20 dólares. É diferente da Nasdaq, que cada ponto é 20 dólares. Então se aqui cada ponto é 50 dólares e a gente faz uma média aí a 3,90 dólares, você faria 3,90 vezes 50, daria praticamente 195 reais por ponto. E se você fizer isso por 5, ganhar 5 pontos com 10 contratos, olha a média que você tira mensal operando na S&P 500, no caso, 156 mil reais. Só que tem uma vantagem e talvez, dependendo do jeito que você olhar da sua perspectiva, uma desvantagem do mercado norte-americano. É que ele fica aberto 24 horas por dia. O lado bom disso é que você pode operar nesses ativos e fazer scalpezinho de 5 pontos, scalpezinho de 7 pontos, de uma forma tão rápida que você pode literalmente operar em qualquer horário do dia. Eu basicamente, particularmente, gosto muito de operar nos Estados Unidos no horário da madrugada. Aquele horário depois das 3 horas da manhã até umas 5, 6 horas da manhã. Então esse horário é fantástico se você quiser fazer scalpe rápido e pegar movimentos de tendência de alta ou de baixa. E tem uma diferença também. Sabendo que o mercado fica aberto 24 horas por dia, você pode fazer trades por praticamente o dia inteiro, se você quiser, você pode ou ganhar muito ou também você pode se dar mal. A diferença que vai fazer você ganhar muito dinheiro na bolsa de valores e não correr um risco de fazer isso daqui, over trading, que foi um erro que eu cometi por conta de ser um mercado que fica aberto o dia inteiro, é o fato de você ter uma mentalidade e você ter principalmente o operacional de um trader de elite. Não é qualquer pessoa que vai operar nos Estados Unidos e ter essa média de ganho. Você precisa ser um trader de elite, operar em alto nível, ter uma alta performance, para que você possa sequer ter a chance de operar nesse mercado. Claro que aqui no Brasil, se você for começar a operar aqui no Brasil, nas corretoras como é o caso da Clear e da Modal+, você pode começar com R$25,00 para operar um contrato. Claro que nos Estados Unidos você vai precisar de um valor um pouco maior para você poder operar nesse mercado americano. Claro que o dólar também é bem maior que o real. Então, uma coisa importante que você tem que saber para você poder operar lá, você tem que ter o domínio completo de estratégias avançadas, tanto para day trade, como também para trades de scalp e trades de alvo. E você tem que saber também ter muito domínio da sua mentalidade, porque um ponto lá é R$195,00. Um ponto aqui a R$20,00 com R$3,90, que é o dólar, se você ganhar um ponto na Nasdaq, você vai estar ganhando R$78,00. Se você ganha um ponto na S&P 500 a R$50,00, você vai ganhar R$195,00. É muito diferente de você ganhar R$20,00, que é o caso do mini índice. É muito diferente ainda se você ganhar R$10,00, que é o caso do dólar. Você ganhar R$78,00, você ganhar quase R$200,00, é um mercado completamente diferente. Você tem que estar em um nível muito avançado para poder operar nos Estados Unidos. O lado positivo é que não é tão difícil. Existe um passo a passo para você poder chegar lá. E o primeiro passo que eu daria, se você estivesse começando agora e quer operar nesse mercado, é você começar aqui no Brasil, operando no mercado futuro brasileiro, operando o mini índice, operando o mini dólar, ganhar experiência, ganhar consistência. E quando você estiver mandando bem aqui, você faça a migração para um mercado maior. É basicamente isso que os traders de elite fazem. E é o que eu recomendo aos aspirantes a trader de elite. Você comece no Brasil, aqui no quintal de casa, Bovespa, mini índice, mini dólar, com pouco dinheiro, pegando experiência, galgando o seu conhecimento e principalmente o seu lado psicológico, a sua confiança, a sua tranquilidade para operar. E posteriormente, quando você estiver em um nível de alta performance, se tornando um trader de elite, que você faça a migração para o mercado norte-americano. E talvez opere até em outros mercados, como é o próprio mercado das penstocks e o mercado também das blue chips, e se torne investidor e acionista em grandes empresas norte-americanas. Então, Nasdaq e a S&P 500 são os dois principais ativos que eu mais gosto de operar lá fora. Com 10 contratos na Nasdaq, você ganha um scalpzinho de 7 pontos, você ganha quase 110 mil reais. Fazendo uma média de 20 dias por mês, que é a média que você poderia estar operando. E na S&P 500, com 10 contratos, um scalpzinho de 5 pontos no mês dá isso daqui. Mas, para você poder fazer isso, você vai ter que ser um trader de elite. E eu tenho uma notícia boa para você. Ao longo de todos esses próximos meses, até abril, está acontecendo a série Rumo à Elite, onde eu estou com aulas ao vivo para te ensinar coisas importantes para você galgar o seu caminho em direção a se tornar um trader de elite. Se você quer se tornar um trader de elite, é importante que você participe dessas aulas ao vivo que acontecem às segundas-feiras e também às quintas-feiras aqui no meu canal do YouTube. A gente está com muitas aulas ainda por vir e você com certeza vai aprender muita coisa que vai te ajudar a talvez poder ter a possibilidade de operar nesse mercado, se esse for o seu objetivo. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você poder participar dessas aulas ao vivo e também participar de todo o crescimento que eu vou estar te ajudando ao longo de todos esses meses que estão por vir até abril, que é quando vai começar oficialmente a semana do trader de elite. Então, olha só. Essa aula é muito prática e direta ao ponto para te mostrar que lá nos Estados Unidos você pode ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar 100 mil reais aqui no Brasil também se você operar um pouco mais alavancado. mas eu diria que é natural que um trader de elite opere também nos Estados Unidos e não fique limitado a apenas um ativo ou apenas a um mercado. E o foco então com as lives do Rumo à Elite é te ajudar a dar passos mais rápidos e mais diretos em direção então à elite do mercado financeiro. Aqui embaixo mais uma vez tem um link. Se você curtiu essa aula, deixe um joinha aqui no vídeo. Se você quer operar no mercado norte-americano, comenta aqui embaixo. A gente se vê então na próxima aula. Valeu! E aí E aí